E na escuridão Eram doze bruxas dançando em volta de Desireão E cada uma então Era uma hora, um mês, um signo que não se fez Oh, que é o reino dos mortos Desirrepergunte as bruxas Me põe a mão Levantando o culpador Do desejo imenso Mostrando a porta aberta Do coração E na escuridão Eram doze bruxas dançando em volta de Desireão E cada uma então Era uma hora, um mês, um signo que não se fez Onde é o reino dos mortos Desirrepergunte as bruxas Me põe a mão Levantando o culpador Do desejo imenso Mostrando a porta aberta Do coração Do coração É boleh é Ou Vai Sim É Tentar O É É É É É Eu É É É É Amém.